Porque a gente vem para a igreja para receber aqui, só que Deus não vai te dar aqui enquanto não estiver preparado aqui. Isso não significa que Deus não quer te dar aqui, Ele vai te dar aqui. Só que a prioridade dEle é transformar aqui. E se Ele ver que aquilo que Ele vai te dar aqui vai mudar o que Ele vai fazer aqui, Ele não vai te dar. Porque a prioridade dEle não é você ter, é você ser. Eita Jesus, isso aqui é muito forte para a tua cabeça. Você só luta pelo ter quando você não entende ser. Quando o reino de Deus está dentro de você, as demais coisas são acrescentadas. Isso aqui é princípio. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. É por isso que tem gente que faz 50 campanhas na igreja e não recebe. E eu preciso entristecer algumas pessoas aqui. Que estão com a expectativa do fechamento dessa conferência. E estão dizendo, é hoje que eu vou receber e vou embora. Só que Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua estrutura. Tem gente que se receber hoje, nunca mais volta na igreja. É por isso que tem gente que fica 10 anos fazer campanha e não recebe. Por quê? Até você entender que você tem que estar na igreja, não por causa de conferência, mas por causa de Jesus. Quando Cristo for a sua prioridade, coronavírus não te para, fofoca não te para, pandemia não te para, disse, me disse, não te para. Porque você entendeu que a prioridade do evangelho é você ser. Quando eu entendo que Jesus quer transformar aqui, isso aqui se torna consequência. Só luta pelo ter quem ainda não aprendeu a ser. Porque quem é, não luta para ter. As coisas acontecem gradativamente. É uma questão de princípio. John Piper tem uma frase que eu gosto, ele diz, Cristo não morreu numa cruz para me livrar da pobreza. Cristo morreu numa cruz para livrar a minha alma do inferno. Ainda que você não receba nenhuma benção material, a maior das bênçãos você tem direito de receber nessa noite, que é Jesus na sua vida como Senhor. Ah, pastor, mas eu estou numa luta que só, e ainda não estou vendo o crescimento. Você pode não estar crescendo para cima, mas tem raiz crescendo para baixo. E o nosso problema é que a gente acha que crescimento é quando existem galhos, é quando existem frutos. Mas se a raiz não estiver firme, crescendo, você não tem estrutura para suportar o que vai vir de cima. Então Deus está te dando estrutura, crescendo para baixo, fazendo você ter maturidade para suportar aquilo que Ele tem para te entregar. Até porque Deus não entrega nada de qualquer maneira, mas quando Deus entrega, é diante de um tempo que Ele determinou. E o que Ele determinou. E o que Ele determinou.